Quero ver você bailar, o teu movimento me deixou sem ar Menina tá ligada que eu sou seu fã, joga na malícia até de manhã Chega pra cá, pode colar, sente a pegada que faz balançar Sabe que hoje nós vamos abraçar, joga essa raba, me faz delirar Chega pra cá, pode colar, sente a pegada que faz balançar Hoje até de manhã E é do beat envolvente que ela gosta É na sequência da envolvência que ela trava E é do beat envolvente que ela gosta E ela trava, 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 trava e joga, não deixa envolvente O beat que ela gosta Deixa ela empinar, faz bunda levitar Ela quer provocar, vai, 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 vai jogando essa raba Deixa ela empinar, faz bunda levitar Pera, 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 pera Ela quer provocar, vai, 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 vai metendo essa raba E é do beat envolvente que ela gosta É na sequência da envolvência que ela trava E é do beat envolvente que ela gosta E ela trava, 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 trava e joga no beat envolvente Vem na saliência, joga na sequência Mostra teu talento e vem jogando na envolvência Vem na saliência, joga na sequência Mostra teu talento e vem jogando na envolvência Chega pra cá, pode colar Senta, pega daqui, faz balançar Sabe que hoje nós vamos abrazar Joga essa raba, me faz delirar Chega pra cá, pode colar Senta, pega daqui, faz balançar Hoje até de manhã E é do beat envolvente que ela gosta É da sequência da envolvência que ela trava E é do beat envolvente que ela gosta E ela trava, 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 trava e joga no beat envolvente Quero ver você bailar O teu movimento me deixou sem ar Menina tá ligada que eu sou seu fã Joga na malícia até de manhã Chega pra cá, pode colar Senta, pega daqui, faz balançar Sabe que hoje nós vamos abraçar Joga essa raba, me faz delirar Chega pra cá, pode colar Senta, pega daqui, faz balançar Hoje até de manhã E é do beat envolvente que ela gosta É da sequência da envolvência que ela gosta